Oi gente, como que vocês estão? Comenta aí embaixo como que vocês estão Eu resolvi fazer um vídeo Que eu tava devendo pra vocês desde que eu fiz A minha história Com transtornos alimentares Minha história quando eu tinha Anorexia Vou até deixar linkado pra vocês Caso vocês se interessem E eu também fiz um vídeo logo no começo do canal Sobre coisas que mudaram Assim na minha vida desde que eu superei Esse transtorno alimentar E eu decidi trazer um vídeo que é Como eu superei esse transtorno alimentar Porque assim, eu nunca tinha parado pra fazer uma lista De coisas que realmente fizeram Eu superar o transtorno alimentar A anorexia, a bulimia Eu decidi trazer esse vídeo pra vocês Talvez vocês estejam passando por isso Se você está acolhida, se você está passando por uma coisa similar Procure ajuda Procure sua rede de apoio Seus amigos, sua família Principalmente ajuda profissional Porque é uma doença muito severa E muito solitária E lembre-se que você não está sozinho nessa E espero que esse vídeo Te dê um insight E eu queria começar falando Que quando eu fiz esses vídeos Principalmente o vídeo logo no começo do canal Que eu não estava 100% curada E eu não sinto que eu estou completamente curada Mas eu sinto que eu estou tipo 99% hoje em dia curada Naquela época que eu fiz aquele vídeo Eu ainda pensava muito sobre como eu me aparentava Como o meu corpo estava O que eu comia Eu tinha essa nóia de tipo Acordar já pensando no que eu vou comer E aí quando eu tomava café da manhã Eu já pensava no que eu ia fazer pro almoço Eu tentava falar pra minha cabeça Pra eu não pensar nisso Mas é muito mais difícil do que isso Não é só você tipo Por favor, não pense Principalmente quando você está num processo de tipo Recuperação Porque você se sente culpado em pensar essas coisas E você fica assim Caramba, eu já estou há 10 anos com isso Porque eu não consigo me curar E isso é completamente normal Porque é isso A cura não é uma coisa super linear Entre isso eu fazia vídeos fazendo exercícios Que viraram vídeos muito famosos aqui no canal Que são os desafios de exercício E isso me prejudicou muito Só hoje em dia eu paro e penso que Aquele meio era um meio muito tóxico Esse tipo de vídeo de exercício Que se tornou muito famoso na pandemia Dessas influencers fitness que começaram a fazer vídeos Se tornou um meio muito tóxico Porque ele priorizava principalmente os resultados E nunca era um resultado que a gente Que eu queria Sabe aquele cara que tipo No segundo encontro já Tipo, te dá todo o amor do mundo Tipo, foge desse cara Então, coisas muito intensas, rápidas Fáceis Não duram muito tempo Ok, eu emagrecia Que provavelmente era retenção de líquido E aí depois eu voltava ao meu corpo Como era antes E eu ficava mal Hoje em dia com a musculação Eu percebo que tipo A musculação transformou o meu corpo E eu não quero virar uma Doida fitness toguro aqui Teve uma vez que eu acordei E eu falei Cara, eu acho que eu estou curada Tipo, eu nunca achei que eu ia falar isso Nunca achei que eu ia chegar num ponto De tipo, olhar o meu corpo e falar Caramba, meu corpo está bonito Eu gosto do meu corpo E não é que bonito igual a magro É tipo, eu olho o meu corpo no espelho E eu falo tipo Cara, esse é o corpo que eu tenho Que eu quero Que eu gosto Nessa roupa eu estou bonita E tipo Antes era sempre um medo de olhar para o espelho É tipo, eu me escondia dos espelhos Eu tirava os espelhos de casa Ou se eu colocava Era só no intuito de me desmerecer De falar que eu estou gorda Ai, quero perder isso aqui E hoje em dia não Hoje em dia eu realmente olho para o meu corpo E eu sinto que eu estou bem comigo mesma Acabou a memória do meu cartão de memória Vou ter que logar Eu acho que eu vou começar Com algumas coisas que fizeram eu superar o transtorno alimentar Porque aí a gente vai conversando Primeira coisa de tudo Eu me cerquei de pessoas Que em nenhum momento falam De como está o meu corpo Não que eu tenha já me cercado de pessoas assim Eu acho que isso tem mais a ver com Talvez a internet Para mim isso está acontecendo bastante Por exemplo, eu posto um vídeo Ou eu posto uma foto no Instagram Hoje em dia E vem, sei lá, cinco pessoas É bem a minoria assim Fala assim Nossa, você emagreceu Pode comentar Gente, eu não tenho o que comentar Sobre o meu emagrecimento Eu acho que Esses vídeos Tipo, ai, como eu emagreci? Sabe, eu acho que isso só gera comparação Tipo, eu não quero falar assim Como eu mudei meu corpo Porque o que vai funcionar para mim Provavelmente não vai funcionar para outra pessoa E eu não quero que gere comparação Tipo, nossa, ela conseguiu esse corpo Em dez dias Nossa, eu estou há dez anos treinando Eu tenho um objetivo Acho que quando a gente começa a fazer academia Tipo, para valer A gente começa a ter uns objetivos Mas para mim não é mais Sei lá, minha perna afinar É mais uma coisa assim Ai, eu quero um músculo aqui É mais nessa vibe Tipo, hoje em dia eu tenho o meu ciclo de amizades Que mesmo quando eu estava mais gorda E eu nunca estive gorda, eu acho Assim, eu engordei normal Acho que as pessoas engordam, emagrecem Sei lá, quando eu estava com sete quilos a mais E eu estou com o mesmo ciclo de amizades que hoje Nenhuma das minhas amigas comentava do meu peso E nenhuma das minhas amigas comentou do meu De como eu emagreci E nenhuma das minhas amigas fazem comentários A respeito de como eu estou Assim, tipo, no máximo elas falam Nossa, como você está linda E sempre é Eu sempre estive linda Não é agora que elas estão me chamando de linda Elas sempre me chamaram Então... Orra! Começa com as coisas básicas Você tem aquela amiga Que fica toda hora comentando sobre o corpo alheio Tipo, nossa, o Lani engordou Gente, eu já fico irritada com gente Que fica comentando de famoso Tipo, nossa, você viu que a Dua Lipa engordou? É sempre um papo mais sobre mulheres Tipo, como se fosse um sinônimo ruim Então, existem essas pessoas E provavelmente essa pessoa que é sua amiga Que vai comentar isso de uma famosa É uma amiga que vai comentar de você Ou de alguma pessoa sobre o peso Nossa, você emagreceu, que linda Se afasta dessas pessoas Segunda coisa Eu comecei a fazer exercícios Que eu me identificava e que eu gostava Eu sempre falei isso Principalmente com o skate O que aconteceu muito É que só com o skate Eu não me satisfazia Assim, porque eu andava de skate todo dia Então, sei lá, eu andava final de semana E aí na semana em si Eu não tava fazendo nenhum tipo de exercício Tipo, nosso cérebro quer muita dopamina E geralmente a gente escolhe o meio mais fácil de dopamina Que é, sei lá, rede social Drogas Álcool Que é uma forma de conseguir dopamina Mas existem formas mais naturais da gente conseguir dopamina O meu dia muda Quando eu faço exercício físico todos os dias Óbvio, né? Eu tenho, acho que uns dois dias de descanso Eu não sou bitolada com a academia De tipo, nossa, eu não fui um dia Meu Deus do céu, que merda Meu progresso vai ser jogado no lixo Meu Deus Não, gente É a mesma coisa de quando você come uma pizza com seus amigos Seu progresso não vai impactar Porque você comeu uma pizza com seus amigos Ou você não foi um dia na academia Eu acho que é tudo questão de equilíbrio e de constância, né? Você tem que criar uma rotina Tudo tem a ver com a sua rotina Você tem que, dentro da sua rotina Você vai tentar encaixar Se não encaixar, deixa pro dia seguinte, sabe? Às vezes eu tenho tanta coisa no dia Eu não consigo ir na academia E eu não me sinto mal por isso Porque eu penso Caramba, eu fiz tanta coisa incrível hoje Eu tô tão cansada Que se eu fosse na academia O meu corpo não iria conseguir se recuperar pro dia seguinte Que vai ser tão cansativo quanto Eu posso tentar ir amanhã Esse lado da gente não descobrar tanto Eu descobri que os exercícios que eu tava fazendo De desafio de exercício, né? Tipo, Chloe Tseng, essas paradas aí Não estavam fazendo nada pra mim Só estavam me deixando mais bitolada com o meu próprio corpo E tipo, eu não tava vendo o resultado que eu queria Eu nem tava sentindo tanta felicidade Depois de acabar os treinos Às vezes eu até saí um pouco lesionada Porque eu não tava performando direito o exercício E eram treinos muito intensos E assim, eu aprendi que nem todo treino precisa ser intenso É gostoso um dia ou outro Você sair, tipo, pingando a academia Caramba, meu Deus, eu morri Mas também é importante a gente ter treinos de baixo impacto Ter treinos que a gente vai levantar um peso Ou outro e vai suar um pouco Ser uma parte específica do seu corpo Eu tava muito acostumada com esses treinos Tipo, o corpo inteiro Eu ficava muito cansada na semana E eu não tava vendo o resultado O resultado que eu queria, né? Que eu tinha botado na minha cabeça E isso me deixava mais mal E aí quando eu comecei a fazer a musculação Junto com o skate, né? Tipo, o skate virou meu cardio, digamos assim Não querendo se tornar o skate um esporte Mas, caralho, eu canso muito Tipo, eu falo assim Gente, eu não vou fazer esteira Porque eu já ando de skate Por, sei lá, quatro horas na minha semana E aí eu comecei a fazer musculação E com a musculação Eu aprendi exatamente essas coisas Que nem todo treino precisa ser super intenso E eu aprendi a pegar peso Porque eu ficava com medo Tipo, eu tinha essa coisa na minha cabeça Tipo, ai meu Deus Eu não quero pegar peso Eu vou ficar aquelas marombas musculosas E não, tipo Hoje em dia eu acho super divertido pegar peso E eu acho divertido essa ideia Tipo, ai, será que semana que vem Eu estarei pegando mais peso Eu juro que depois que eu comecei Essa rotina de musculação Junto com o skate A minha performance no skate melhorou A minha rotina melhorou Eu tenho energia E me alimentar bem também, né? E eu tenho energia pro dia seguinte Eu fico feliz depois de um treino Bem sucedido, assim Óbvio, tem dias e dias Tem dias que você não vai querer treinar Tem dias que você tá cansado Mas eu sempre penso na sensação que eu sinto Depois de fazer minha academia Que é uma sensação muito boa É praticar o alimentação intuitiva Eu sempre falei que eu tinha uma alimentação intuitiva Mas na verdade eu não tinha Eu tava até vendo Uma menina tava falando Que ela lê um livro Eu até fiquei com vontade de ler Que a ideia de a gente comer três refeições por dia Foi criada pelo colonizador Pelo homem branco Quando chegou na terra Que estava cheia de pessoas Tipo, de uma população indígena E que eles comiam quando sentiam fome O colonizador falou Não, vocês são selvagens Isso é coisa de selvagem Temos que comer quando acordamos Quando é na hora do almoço Que é entre meio dia e uma hora Na hora do jantar Que é sete, oito E assim, eu acho que Essa ideia da gente ter que comer Em cada um desses horários É uma ideia tão idiota Eu até fiz o meu vídeo De o que eu como no dia Gente, tem dia que eu acordo sem fome Tipo, eu acordo com um pouco de fome Então eu tomo tipo um shake Tem dia que meu almoço vai ser duas da tarde Ou tem dia que vai ser onze da manhã Ou tem dia que vai ser três da tarde Porque eu não, sabe Eu aprendi a ouvir meu corpo Os sinais que eu estou com fome E aí eu como justamente quando eu estou com fome E eu paro de comer quando eu estou saciada Entender o meu corpo, sabe Ouvir o meu corpo E eu achei que eu nunca ia conseguir isso na minha vida Porque pra mim isso era uma coisa tão distante Quando você tem transtorno alimentar Você vem muito da ideia de tipo All or nothing Ou vai ser nada Ou você vai comer tipo Zero coisas Ou comer tipo Uma quantidade irrisória de comida Ou o contrário Por ter tanta restrição assim Em tantos dias do seu Da sua semana Vai chegar um dia Que você vai ver uma com pacote de bolacha Vai comer um biscoito óleo Você vai falar Nossa, fudeu Agora já que eu comi um Estraguei tudo Vou comer o pacote inteiro E aí depois você Acaba o pacote inteiro Você vai comer um Coisa inteiro de sorvete Aí depois você vai comer uma pizza inteira Quando eu tinha esses dias que eu acabava tendo essa compulsão alimentar Eu ficava Primeiro Extremamente mal do estômago E eu não conseguia levantar da cama E eu ficava enjoada E no dia seguinte eu sentia muita culpa Muita culpa mesmo E aí eu voltava ao ciclo de tipo Não, então não vou comer nada Ontem eu comi pacarada Não vou comer nada hoje Vamos tentar escutar nosso problema Eu sei que é difícil Quando você tá dentro de um pressão alimentar Você aprender a escutar seu corpo Mas por exemplo Eu agora Eu tô com fome Eu tô começando a ter fome Então eu já penso assim O que vai saciar a minha fome? O que eu estou com vontade de comer? Aí eu falo assim Ah, tô com vontade de comer macarrão Eu tinha muito medo de certas comidas De que o macarrão Morria de medo É melhor você saciar essa vontade agora Quando seu corpo está falando assim Estou com vontade de comer macarrão Do que você ficar pensando em macarrão Por uma semana inteira E aí comer 50kg de macarrão E passar mal Nossa, tô com vontade de comer chocolate? Melhor você pegar um chocolate que tem na sua casa E comer Até você se sinta saciada Que pra mim, sei lá Geralmente é tipo uns quadradinhos aí Do que você ficar pensando em chocolate o dia inteiro E comer a barra de chocolate inteira Eu nem sei mais o que é ter compulsão alimentar Porque eu aprendi a ouvir meu corpo Eu aprendi a tipo Sei lá Eu tô agora com fome Eu tô com vontade de comer Arroz, feijão, um ovo E creme de milho Que é exatamente o que eu fiz ontem na geladeira E tava muito bom Dentro do transtorno alimentar Quando eu tava Eu fazia minha própria comida Porque eu tinha medo Que sei lá Se minha mãe fizesse Ou alguém fizesse Ia botar muito azeite Muita manteiga E hoje em dia, gente Eu nem peso Meus ingredientes Sabe Tipo Tem manteiga Tem azeite Tem que ter mesmo, gente Gente, uma comida Uma cebolinha refogada na manteiga Que delícia Gente, sabor Cada alimento que tá ali Vai fazer alguma coisa pro seu corpo, sabe Tudo isso vai te ajudar A você performar melhor o seu dia Performar melhor na academia Olha, maromba Performar melhor no seu trabalho Performar melhor em qualquer coisa que você fizer Porque você vai ter força Entendeu? Energia E eu cheguei num nível Que eu nunca achei que ia chegar Que é, por exemplo Estão servindo coxinha no trabalho Às vezes eu literalmente Não estou com vontade de comer coxinha E eu lembro que Quando eu tinha trastorno alimentar Isso era o meu maior pesadelo Porque eu sempre tinha vontade Não é que você não gosta das coisas Você odeia comer Não, você ama comer Quando você tem trastorno alimentar Você ama Você quer comer aquela coxinha Você quer comer aquele pastel Você quer Você não pode Porque sua voz na sua cabeça Falta que você não pode Se tem uma coxinha no seu trabalho Você fica pensando nessa coxinha Por semanas E vai Ai meu Deus Eu nunca vou poder comer uma coxinha E hoje em dia Eu cheguei num ponto Que às vezes tem coxinha no trabalho Ou pastel Ou sei lá Qualquer coisa E eu não tenho vontade Às vezes eu estou com vontade De comer arroz, feijão E creme de milho E eu como isso E eu me satisfaço Mas ao mesmo tempo Vai ter dia Vai ter uma quinta, quarta, terça-feira Porque não importa, gente Não importa A gente tem muito essa cabeça De tipo Ai que segunda, sexta a gente tem Não, segunda, quinta A gente tem que ser suave Na alimentação Sexta, sábado e domingo A gente mete pé na jaga Gente, pra quê? Que pensamento é esse? Que pensamento é esse? A gente tem que comer O que a gente sente vontade Come a fucking coxinha Se você num domingo Tá com vontade de comer uma salada Come a fucking salada É só entender o seu corpo Você tá com vontade de quê? Ok, o que a coxinha tem? Ela é feita e tal O que ela tem de bom pra você? Às vezes ela não tem nenhum nutriente Mas ela vai te nutrir emocionalmente Isso também é muito importante Tá, a quarta coisa É que eu apaguei aplicativos de contagem de caloria Eu usava muito aquele MyFitnessPal Alguma coisa assim Que qualquer coisa que você botasse lá Ai, uma colher de azeite que eu coloquei Para fazer a minha cebola refogada Você coloca ali Eu apaguei porque isso me deixava tão nervosa Não dá nem pra calcular essas coisas, gente Às vezes eu faço comida pra semana Como que eu vou calcular o azeite que eu coloco No arroz Que eu fiz pra fucking semana? Acho que a gente acaba se apegando a esses aplicativos E é um apego irreal Porque não vai ser exatamente o que a gente come Primeiramente Não vai ser uma coisa real Segundo Ele vai te dar uma quantidade de calorias Que talvez não seja exatamente o que você precisa Então procure ajuda profissional Se você quiser, um nutricionista, alguma coisa Vai te dar um cardápio Ou vai te dar opções Que condizem com os seus exames Com o seu objetivo e tal Eu me desapeguei de rótulos Embalagens de comida Principalmente as de baixa caloria Eu tava até pensando esses dias assim Antes eu comprava leite desnatado Tinha menos caloria que o integral Cozinhar, na verdade, com o leite desnatado Um dia E o gosto ficou completamente diferente Do que eu tava acostumada com o leite integral Então, gente Qual o problema? Comprar um leite integral Você é viciado em rótulo Em embalagem Então, tipo A gente vai pegar o que tem menos caloria Mas aí a gente não vê as outras coisas Tipo, não vê proteína Não vê carboidrato Não vê sódio Uma coisa que acontece muito é, por exemplo, sorvete Pô, eu tô com muita vontade de comer sorvete Aí você tem que transformar em alimentar Você tem no licença Então você vai E você vai comprar aquele sorvete Tem uma marca aqui Tem uma marca lá fora Que é, tipo É bizarro a publicidade deles O marketing deles é colocar Que o pote de 300ml Daquele sorvete Ou 500ml, sei lá Só tem 340 calorias Porque isso brinca com a nossa cabeça Tipo, quando a gente tem a transição alimentar E a gente vai ter uma compulsão É isso que a gente faz A gente come o pote inteiro de sorvete E, nossa, agora eu posso tomar compulsão alimentar Com o sorvete Mas só vai ter 340 calorias Primeiramente Que você vai continuar Mal, doente Segundo Você não vai satisfazer a sua vontade de tomar um sorvete Porque aquilo não tem o mesmo gosto que um sorvete De pistache Tabate de latte É tipo, é muito mais caro que um sorvete normal Enfim, eu me desapeguei completamente Iogurte, gente Só comprava aqueles iogurte zero Ainda compro alguns Mas tipo, se não tem o sabor que eu gosto no zero Eu vou comprar o normal E tá tudo bem Eu não sofro na hora de comer Sexta coisa Eu comecei a seguir pessoas com corpos diferentes Agora eu comecei no Instagram A seguir mulheres com corpos reais Corpos iguais aos meus É, não fez sentido Mas corpos parecidos com o meu É muito bom você ter essa representatividade De outros corpos Pra você conseguir Realmente se espelhar Na época eu falava assim Caramba, ela tá feliz Por que eu não sou feliz, sabe? Por que eu não tô igual ela Assim, tipo, feliz E de tá viva E de tá com esse corpo Que me Enfim, faz eu passar por tanta coisa legal E tantas experiências Então Isso foi muito bom Foi pra o meu psicológico A sétima coisa É você ter muito cuidado com o TikTok Principalmente Tipo, não cair nessas baboseiras De cultura de dieta de TikTok Eu acabo Curtindo muitas, ó Coisas de exercício e tal E aí o iogurte do TikTok fala Ai, essa mina é maromba E ela vai mudar uns conteúdos De fitness pra ela E aí Às vezes vem uns conteúdos Que são péssimos De, tipo O que eu como no dia Sabe? Pouquíssima, pouquíssima caloria Ou, tipo As pessoas Demonizando certos alimentos Tipo, nenhum alimento Vai te emagrecer Ou te engordar Nenhum alimento Vai definir o seu corpo A sessão de comentários do TikTok É sempre muito tóxica Sei lá Teve uma vez que eu tava vendo uma mina Que ela estava num processo De reeducação alimentar E aí Com o nutricionista Tudo certinho Com o personal trainer Blá, 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 blá E aí Ela postou o café da mãe dela Que era um pão na chapa Com manteiga E aí a galera Nos comentários Tipo Nossa, você quer emagrecer Com o tanto de manteiga Que você bota Tipo, a galera não tem nenhum diploma A galera tem 15 anos E elas estão reproduzindo coisas Que elas leem Antes era nas revistas Mas agora é Tipo, em TikTok Tipo, demonizando certos alimentos Isso é Errado, gente A gente não pode demonizar nenhum alimento E eu acho que é meio que isso Eu quero só fechar esse vídeo Falando que Uma das coisas que mais me fez Super alto experimentar É ter uma rotina Eu sempre falo A importância de você ter uma rotina Adaptar uma rotina Fazer uma rotina que sim Sirva pra você Então Não se basear na minha rotina Ou na rotina de qualquer outro Criador de conteúdo Mas Ter uma rotina que se adeque Às suas necessidades E aos seus afazeres Então se você estuda Se você trabalha Você vai colocando Certos elementos da sua rotina Que se adequem A Essa sua rotina corrida Por exemplo Quando eu tava na minha rotina Super corrida De filmagem Tinha algumas coisas Que eu não conseguia fazer Por exemplo Eu não conseguia Fazer comida Tipo Eu comia No catering Do trabalho Almoçava no trabalho Então eu adaptava O que eu queria comer Ou o que eu queria O que eu tava com vontade de comer Ao que tinha Às vezes Eu cheguei Como eu falei Eu tava muito cansada Porque eu fiquei 12 horas em pé Trabalhando E eu não ia pra academia E tava tudo bem Às vezes eu queria acordar mais cedo E ir pra academia E aí eu fazer isso Então você vai se adaptando E cada dia é um dia Não acho que você falhou um dia Por você não ter feito certa coisa Eu acho que a gente tem que pensar Que na realidade Na nossa realidade Que a vida não é um filme A vida não é nem perto disso E a gente se adaptar E fazer boas escolhas E ter equilíbrio E não acreditar em tudo Que a gente vê na internet Sei lá Tenta fazer alguma dessas coisas Que eu falei E se você tiver E se você tiver Alguma dica Que você mesma fez E você é uma pessoa superada Hashtag curada Escreve aí embaixo Tipo o que você O que te ajudou muito Nesse processo de Recuperação De um transtorno alimentar E eu vou amar ler E saber a história de vocês Saber o que vocês pensam E é isso gente Obrigada por ver esse vídeo Deixa um like Se inscreve nesse canal Curte esse vídeo Que estamos de volta E eu vou almoçar agora Com fome Vai almoçar Vai comer um negócio que você quer